Corretor conteúdo em 60 segundos, tá com falta de leads no teu dia-a-dia? Então pega o teu celular agora, grava um vídeo pra 5 pessoas que você atendeu nos últimos 5 meses e faz um único vídeo falando que a partir de agora você vai entregar um novo conteúdo sobre compra no imóvel por vídeo por semana e passa pra essas 5 pessoas. Faz esse envio pelo seu WhatsApp gratuitamente e dispara pra esses contatos que você não falou mais nos últimos 5 meses e aguarda o retorno. Se ela retornar perguntando qualquer assunto em relação ao imóvel, é aí que você começa a ter lead de novo daquela sua própria base de dados que você não fez mais nada. Se o problema for falta de leads, olhe primeiro pra você e o que você tá deixando de fazer pra atender os leads que você já tem na sua carteira. A gente se vê no próximo vídeo Corretor Conteúdo em 60 segundos.